Rua Nascimento Silva 107 E você ensinando pra dizer-te As canções de canção do amor demais Lembra que tempo feliz, ai que saudade Ipanema era só felicidade Era como se o amor doesse em paz Nossa famosa garota nem sabia Que ponto a cidade do Maria E esse rio de amor que se perdeu Mesmo a tristeza da gente era mais bela E além disso se via da janela Um cantinho de céu e o Redentor É meu amigo, só resta uma certeza É preciso acabar com essa tristeza É preciso inventar de novo o amor